Oi, seu Bruno! Tudo bem? Oi, tudo bem? O tido já voltou da aula? Ah, ele já voltou, sim. Ele tá lá no quarto ajudando as crianças a estudar, né? Aliás, faz um tempão que ele tá lá. Daqui a pouco eu vou ver o que tá acontecendo. Que ótimo! Deixa ele lá. Porque eu acho que quanto mais tempo ele ficar com os garotos, melhor sabe a presença do pai, aquela... A figura do pai é uma coisa muito importante, né? Só que o Zezinho não é nosso filho. Ah, mas é como se fosse, porque... Olha, a presença do pai é importante pela identificação, né? Sim... Eu nunca, por exemplo, nunca faltei... Olha o meu filho, eu tive sempre presente durante toda a vida dele. Pois é, né? Mas agora ele... Já é homem casado, Johnny, você não acha? Johnny não, João Paulo. João Paulo, sim. Mas ele continua sendo meu filho, né? E a hora que ele precisar, levantou o dedinho e o papai tá lá, firme, forte, defendendo o filho. Filho é filho até a morte. Ai, que beleza, Silvio. É verdade. Até um chupinho, Bruno. Claro. Um chupinho para o senhor Bruno Alha. Pronto. Acabou, Zezinho. Deixa eu ver. Tá certinho, parabéns. E você, filhote? Tá difícil, pai. Mas como, Carlito? Você já resolveu esse problema em classe? Olha só. Tá aqui, ó. Você até tirou nota 10. Mas eu não me lembro, pai. Minha cabeça tá doendo. É mesmo, é? É bem aqui, pai. Oi. Olha, o senhor Bruno chegou, tá perguntando por você, Tito. O que vocês tão fazendo? Eles tão brincando? Não. Não tão brincando, não. Eles tão resolvendo um problema de matemática. Eu passei o mesmo problema pros dois. O Zezinho já terminou e acertou. O Carlito ainda nem começou. E olha só. O raciocínio dele já está errado. Ah, Carlito. Que que é isso, meu filho? Poxa, logo você que é craque. Você vive tirando nota 10. Que isso? Mas eu tô com dor de cabeça, mãe. Ah, então é por isso, Tito. Ele tá com dor de cabeça. A mamãe vai pegar um remedinho pra você, tá, mamãe? Ele não acertou porque não sabe fazer, Santuza. Ah, Tito. Que bobagem. É ele que ensina o Zezinho todo dia. Imagine, poxa. O menino tá com a cabeça doendo. Só pode ser isso. Ele só tira 10 em matemática. Pode ir, Carlito. Olha. A nossa conversa ainda não acabou, viu? Pode ir, Zezinho. Tito. O Carlito é o... O Carlito é o aluno mais estudioso da sala dele. Ele é o primeiro aluno em matemática. Ele não sabe nada. Mas como que não sabe, meu Deus? Se ele não soubesse, ele não vivia tirando nota alta. É, tira porque é copia do Zezinho. Não é verdade. É verdade, sim, Santuza. E eu tive a prova. Eu passei o mesmo problema pros dois. O Zezinho, porque estuda, sabia. Ele fez o problema. Ele terminou tudo certinho. Agora, o Carlito, ele não fez o problema porque desta vez ele não copiou do Zezinho. Porque ele tava com dor de cabeça, Tito. Ele falou. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Você vive protegendo o Zezinho. Você é contra o nosso filho, Tito. Coitado do menino. Poxa, ele não tem o amor do pai dele. Para com isso. Para com isso. É lógico que eu gosto do Carlito. É lógico. Ele é meu filho. E é exatamente por isso que eu quero que ele seja um menino correto, verdadeiro, honesto. O Carlito é um mentiroso. Não é, não. Não é. É, sim. Eu sei melhor que você. O Carlito é um bom menino. Não é. Ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Apertecher! Agora eu resolvi de lira o senhor. Que dubido, agora! Um anavessão! Muito obrigado!